Procurar na confissão Você vai verificar que a confissão não serve de embasamento único para que o cara possa ser condenado Tranquilo? Bom, reincidência, só após ser julgado Aí nós temos os casinhos de reincidência, né? De crimes e contravenções É o seguinte, as variáveis não importam Crime, crime, reincidente Contravenção, contravenção, reincidente Crime, contravenção, reincidente O único caso que o cara não é reincidente É se ele cometer uma contravenção E depois um crime Nesse caso aqui, ele não é reincidente É o único caso das variáveis de contravenções e crimes que o cara não será reincidente Crime, crime, reincidente Contravenção, contravenção, reincidente Crime, contravenção, reincidente Só contravenção e crime o cara não será reincidente Isso está escrito no artigo 64 do Código Penal E no artigo 7º do Decreto-Lei 3688 de 41 Que é o caso de contravenções penais Agora uma coisa legal O que você vai pensar aqui O cara que ele é reincidente O passado dele é um passado que tem coisas ruins? Obviamente, né? Se ele é reincidente, o passado dele tem coisas ruins Então, o juiz vai analisar as circunstâncias judiciais Na primeira fase, o juiz analisa as circunstâncias judiciais do caso concreto Se você ler o artigo 59, você vai verificar o que está escrito lá Que o juiz vai fazer análise do caso concreto Levando em consideração o comportamento dele na família O comportamento dele nos lugares que tem que se comportar E aí, a hora que o juiz olha para o passado dele Se ele é reincidente O passado dele não é ruim? É, porque ele cometeu um crime lá Ele cometeu outro Então o passado é ruim Então, por o passado ser ruim O juiz falou que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis Pelo passado do cara ser ruim As circunstâncias são desfavoráveis? Não são Por quê? Porque se o cara é reincidente Se ele é reincidente Então eu vou agravar a pena na reincidência Porque eu tenho que levar em consideração Que eu estou do lado do advogado, cara Do lado do réu Então se ele é reincidente Agrava na segunda fase Na primeira não aumenta bosta nenhuma Mas eu ouvi falar que se tiver duas Você não ouviu falar nada Aprenda isso aqui Que depois a gente progrede com o assunto A gente tem que montar um sustentáculo Para que possamos acrescentar detalhes Então a reincidência é na segunda fase Por ele ser reincidente Ele fez coisas ruins? Fez Mas e para nós? Fez bosta nenhuma É reincidente Agrava na segunda fase Na primeira continua mantendo no mínimo legal Beleza? Bom, vamos lá Isso está escrito na súmula 241 do STJ Ou seja, a mesma condenação A reincidência Não pode servir ao mesmo tempo De maus antecedentes E de reincidência Beleza? Bem tranquilo isso daqui Aqui foi um gráfico que eu expliquei Sobre a diferença entre reincidência E maus antecedentes E uma coisa interessante Após aquele período Que eu tenho aqui Transitou em julgado O cara cumpriu a pena Passou cinco anos E agora, rapaz, nesse período aqui Ele vai ser primário totalmente O STJ entende Entende ainda, até ontem Que serviria para maus antecedentes Mas não serve para nada Nunca o cara vai ter bosta nenhuma Ele vai ser totalmente limpo Limpo, tá? O STF prevalece No caso concreto Então O cara não vai ser levado em consideração Como reincidência Nem como maus antecedentes O cara vai ser totalmente bonzinho Passou o período depurador ali Depurador, né? Ele vai ficar totalmente limpo Beleza? Enfim Aí nós temos o seguinte Na segunda fase Tem várias coisas Tem agravos da pena Se você cometer um crime Por exemplo Crime de furto em concurso de pessoas Não agrava O crime de roubo em concurso de pessoas Agrava O crime de homicídio em concurso de pessoas Agrava O crime de furto não agrava Por quê? O furto em concurso de pessoas É furto qualificado A gente troca de 1 a 4 Para 2 a 8 Talvez o que eu falei Foi meio rápido Mas é só se olhar as penas Furto qualificado É um caso de concurso de pessoas Agora Qualquer outro tipo de crime Que você cometer em concurso de pessoas Agrava na segunda fase Da dosagem da pena Isso é um pouquinho complicado Mas eu vou tratar com mais detalhes depois Mas é bem tranquilo Só você ler o artigo Que você vai ficar Muito mais fácil de entendimento Nesse caso concreto Se eu tenho várias qualificadoras Várias atenuantes Várias agravantes O que vai prevalecer? Que o cara é ruim Ou que o cara é bom? Depende Eu vou contar As coisas objetivas Contam 1 ponto A subjetiva 2 pontos Então a reincidência É uma coisa subjetiva É que o cara realmente é um delinquente Conta 2 pontos Mas a confissão também é subjetiva Então conta 2 pontos Se você tem reincidência Com confissão Zera tudo Mantendo o mínimo legal Então na tua prova Vai estar falando Que o cara é reincidente Nossa que desgraçado Mas ele confessou E continua a história A palavra confissão Vai estar bem pequenininha Ele confessou Porque estava em flagrante Aí tinha um monte de gente lá Então o promotor Nem demorou para essa confissão Porque essa confissão Não serve para bosta nenhuma Estava em flagrante É óbvio que ele ia confessar Enfim Serve para tudo Serve para atenuar E aí Olha que coisa legal Se o cara é reincidente A pena na segunda fase Ia ficar uma bosta Mas se ele confessou A pena vai para o zero Então às vezes o cara é reincidente A reincidência serve de maus antecedentes? Não E a reincidência com confissão Empata? Sim Então o cara é reincidente A pena fica no mínimo Ele é reincidente apenas Como? Porque ele é reincidente E confessou Então isso está escrito No artigo 67 Do código penal Que a confissão e a reincidência Elas se compensam Beleza? Há uma compensação No caso concreto Bom Aí Para o juiz levar em consideração O regime prisional Porque depois que condenou Você mesmo Você vai ter que ir para a cadeia Só que qual regime? Eu posso ir no mais tranquilo Eu tenho o fechado O semiaberto E o regime aberto Essas são as minhas opções Olha que coisa legal O regime semiaberto Nós temos aqui Desculpa Eu tenho reclusão e detenção Qual que é a diferença Entre reclusão e detenção? É essa daqui O gráfico tem que Você tem que entender O que está escrito aqui Isso é um gráfico Ou seja Existe detenção No regime fechado? Não Existe reclusão No regime fechado? Sim Existe detenção No regime semiaberto? Sim Essa é a diferença Entre reclusão e detenção Certo? Os crimes que estiverem escritos lá De reclusão Serão assim Detenção assim Ou seja Crime de detenção Não pode iniciar no regime fechado Outra diferença que nós temos É interceptação telefônica Nos crimes de interceptação telefônica Nos crimes de interceptação telefônica Nós só temos Desculpa Nos crimes apenados com reclusão Nós só temos Interceptação telefônica Nesse caso Detenção não tem interceptação telefônica Então se você foi pego Por uma interceptação telefônica Que você cometeu com crime de detenção Está errado Está errado É ilegal Tudo ilegal Acabou Faltou uma formalidade essencial do ato Do artigo 564 Inciso 4 Do código de processo penal Certo? Bom Esse aqui é um bem contexto Agora olha só que coisa legal O regime prisional Ele vai levar em consideração Os prazos Até 4 anos É aberto Até 4 Até 8 Semiaberto Fechado é acima de 8 Esse é o fechado Fechado Semiaberto é aberto Isso significa o seguinte Cara Que se você matou alguém E a pena é de 6 anos Você vai ficar corrigindo Semiaberto Isso é bem objetivo Matou alguém em 6 anos É aberto Mas matar alguém é tão feio É feio Mas qual que é a pena? 6 anos? Então é semiaberto Certo? Ah, o cara furtou alguém 4 anos 4 anos? Nossa, é tão feio furtar Aberto É aberto Certo? Então é isso daqui Que eu tenho no caso concreto Até 4 anos Isso aqui está escrito também No artigo Acho que é 33 Parágrafo 3º Do Código Penal Bem tranquilo isso daqui Bom Esse contexto aqui Te faz entender o seguinte Nós temos uma exceção A exceção é quando você For reincidente Se você for reincidente O crime de até 4 anos Você vai para o Semiaberto O crime até 8 Tipo se você pegou 6 anos de cadeia Era para ser regime Semiaberto Mas você é reincidente Então regime fechado A reincidência Faz com que você fique Em um regime prisional Um pouco pior Tranquilo? Beleza Agora olha só O detalhe que eu falei Da súmula 719 do STF Na 718 vai dizer o seguinte Que não importa A circunstância abstrata Ou do caso concreto Se o cara pegou 6 anos Vai ficar no semiaberto Se ele pegou 4 anos É no aberto Pegou 8 Fechado Tá Mas e se o juiz Verificar que aquilo lá Foi bem feio O que ele fez Mesmo que ele pegou lá Tipo 6 anos Mas o cara ficou batendo A arma dentro da boca Do teu filho Dos dentes Atirando em volta Da cabeça dele Tipo ameaçando De morte mesmo Esse negócio aí Tudo E aí? Pô aí cara Aí no caso concreto 719 O juiz pode colocar Um regime prisional Mais prejudicial Para o réu Mas nesse caso Para a gente Isso não é fundamento Porque a gente É um fundamento Que é o seguinte Porque a gente aprendeu agora Com o que eu estou falando aqui Que aí o cara Que está fazendo uma cagada Muito grande Ele vai para a cadeia Né? Mas se a cagada Não for tão grande assim Ele não vai para a cadeia O regime é semiaberto 6 anos é com o regime Fechado, semiaberto, aberto Isso Semiaberto Tá Semiaberto Ele pode ficar no fechado? Pode Se aquilo que ele fez Foi realmente muita cagada Se eu tinha ameaçado de morte Beleza Agora se eu ia ameaçar você de morte Batendo a arma Na boca do teu filho Atirando em volta Da cabeça da sua esposa Pô, aí já complicou Certo? Mas se isso não aconteceu assim O regime é o semiaberto Rafael, mas ele roubou com violência Que coisa feia E daí? É semiaberto Certo? Bom, presta atenção nisso Tranquilo? Isso suma para a gente ler Né? 440 718 E 719 718 719 STF 440 STJ Beleza? Aí tem a 269 Também do STJ Que é legal também É tudo nesse contexto aqui Essas leis Essas sumas São todas nesse contexto aqui Bom Aí uma coisa interessante Você pegou 6 anos de cadeia Mas você estava preso Provisoriamente a 3 anos Qual regime que você vai? De novo, Rafa Eu peguei 6 anos de cadeia Sentença condenatória Transituição julgada 3 anos de cadeia Mas eu estava a 3 preso provisoriamente Pô Se você for 3 preso provisoriamente Você pegou 6 6 menos 3 é igual a 3 3 anos vai para o regime Aberto Você não vai ficar no semiaberto Nem no fechado 6 anos Mas estava 3 no provisório Tá? Vai ficar no semiaberto Ou desculpa No caso aberto Tá? Lembrar da detração da prisão provisória 387 Palavra de segundo Isso aqui caiu Há duas provas Provavelmente não vai cair de novo nessa prova Não na peça Mas pode ter que caia Talvez em uma questão No caso concreto Beleza? Bom, isso aqui é bem tranquilo Para a gente Então, o que nós vimos até agora Foi o seguinte, cara Foi o regime prisional Regime prisional é Artigo 33 do Código Penal Nós vimos o artigo 55 Que é sobre as circunstâncias judiciais No caso concreto É no 59 Mas está pertinho do 55 Por questões didáticas Atenuantes e agravantes Do 61 ao 67 ali Mas é o 66 Que vai falar sobre agravantes Atenuantes Por questões didáticas Você está vendo que isso aqui É um caminho que a gente está seguindo Já vimos o 33 O 55 E o 66 Agora, olha que coisa interessante Regime inicial mais benéfico Circunstâncias judiciais E aqui nós temos as atenuantes Só que nós temos a terceira fase E na terceira fase São casos que aumentam E atenuam a pena do cara Por exemplo, um caso que atenuam a pena É o crime de tentativa Qualquer crime que seja na modalidade tentada O artigo 14 do Código Penal Estabelece que o juiz vai diminuir De um a dois terços a pena Se for feito na modalidade tentada Atirei para matar um cara Não consegui Tentativa Se a pena base deve ser mantida No mínimo legal Na primeira e na segunda fase Porque apesar de eu ser reincidente E eu confessei Ou seja, a reincidência Ela vai empatar com a confissão E não vai ter maus antecedentes Vai manter no mínimo legal O crime de homicídio Se ele for mantido no mínimo legal É seis anos Se eu tirar dois terços Pensa só Isso aqui são seis anos Então tem dois aqui Dois aqui e dois aqui Se eu tirar dois terços Eu tirei quatro anos Sobrou dois anos O cara tentou matar alguém Vai pegar só dois anos de cadeia Pela tentativa Por quê? Porque diminui na terceira fase Na primeira e na segunda fase O juiz não pode sair Da pena abstrata De seis a vinte anos Mas na terceira Ele pode tanto ir para cima Tanto aumentar Tanto quanto diminuir Se ele diminuir Você pode pegar até dois anos de cadeia Vai ficar no regime aberto Vai ficar dois anos de cadeia Porque você não conseguiu matar A tentativa de diminuir a pena Certo? Na primeira e na segunda fase Ele está adestrito a pena abstrato Na terceira ele pode colocar acima E abaixo Do que está previsto aqui Então o cara que furtou uma Ferrari No máximo quatro anos Na primeira e na segunda fase O cara que furtou uma caneta No mínimo um ano Na primeira e na segunda fase Só que na terceira Ele pode aumentar e diminuir A dependência do caso concreto Beleza? Bom, então vamos lá Eu aprendi o 33, 55 e 77 O IUS 66 Agora que coisa legal Lembra que eu expliquei para você No comecinho? Quando a gente entra Na dosagem da pena Eu falo juiz Na moral, cara Na moral Eu não cometi um crime Mas se você achar que cometi Não foi qualificado Quando você for fazer As suas continhas A dosagem As gotas Do meu período de cadeia Não vai levar em consideração Dois a oito não Porque o que eu cometi Não foi o furto qualificado Foi o furto simples E furto simples A pena é de um a quatro anos Não é dois a oito Então o promotor me denunciou Por furto qualificado Eu peço a desclassificação Para furto simples Eu pedi essa desclassificação Então olha só o que acontece aqui Essa desclassificação Ela ocorre E agora mano Agora é o seguinte Quando isso aqui mudou Mudou tudo Mudou tudo Quanto é tipo de pedido Você fez esse pedido Cara, esse é o único tipo De raciocínio Que é exigido para você Na segunda fase do AB Se você pede Essa desclassificação Puf Acontece um milhão De coisas agora Por quê? Porque olha como é que mudou Mudou a pena mínima E mudou a pena máxima Certo? Olha que coisa legal Se mudou a pena máxima Qual que é a máxima? Quatro anos aqui, não é? Então você pode pedir De acordo com o artigo 44 Do Código Penal Os crimes que cuja a pena máxima Sejam iguais ou infeliz A quatro anos Sem violência grave ameaça É possível você trocar A pena privativa de liberdade Por uma pena restritiva de direitos Essa é a troca da PPL Pela PRD Certo? Se eu não acompanhei Acompanhou sim Mais uma Nós temos outro caso Quando você trocou Você verificou que a pena mínima Mudou De dois para oito Transformou-se, né? De dois para oito anos Hum, o que significa isso, Rafa? De dois a oito foi para um a quatro Nós temos um outro artigo O artigo 88 33, 44, 55, 66 88 Só que não é 88 É 89 Da lei 9.099 Aqui nós temos a possibilidade Da suspensão condicional do processo Os crimes cuja pena mínima Sejam iguais ou inferiores a um ano Abrangidos ou não por esta lei O que é esta lei? G-Crim G-Crim Ele leva em consideração A pena máxima Por exemplo Se um crime for de seis meses A dois anos É G-Crim Por quê? O máximo é dois anos Se o crime for De um a quatro anos Não é mais G-Crim Por quê? Passou de dois anos A pena máxima Ela é levada em consideração No Código Penal No Código Processo Penal Sempre com relação a tudo Salvo na suspensão do processo Que leva em consideração A pena mínima Para você ter direito A liberdade presória Pelo delegado Quatro anos Pena máxima Contagem de prescrição Pena máxima Tudo Pena máxima Certo? Agora acontece que Para a suspensão Condicional do processo Você leva em consideração A pena mínima Significa o seguinte Os crimes cuja pena mínima Sejam iguais ou inferiores a um ano Você tem que olhar bastante No Código Penal Para verificar Abrangidos ou não Por essa lei Significa o seguinte Esse crime aqui É abrangido pelo G-Crim? É Máximo de dois anos É G-Crim Se é G-Crim É G-Crim Beleza A pena mínima É igual ou inferior a um ano? É Então pode suspender Condicionalmente o processo? Pode O que é suspender o processo? Ah, você é captar o processo Colocar uma gaveta lá em cima Suspender o processo De que jeito? Com algumas condições O processo ficará suspenso Cumprindo algumas condições Essa é a suspensão Condicional do processo Se você suspendeu Condicionalmente o processo Você tem maus antecedentes E reincidência? De maneira alguma Como assim? O processo está suspenso Não teve nem sentença Eu pedi a suspensão Suspensão Condicional do processo Não me condenou Nem me absolveu Está suspenso Se eu fizer uma outra cagada Aí eu vou perder Essa condição Que vai ficar suspenso De dois a quatro anos Mas olha a coisa legal Pena mínima de seis meses Pena máxima de dois anos É G-Crim? É G-Crim É G-Crim? Pode suspender o processo? Pode suspender o processo Aqui é G-Crim? Não Por que não é G-Crim? Porque aqui a pena máxima Passou de dois anos Então não é G-Crim Aqui é Vara Criminal Normal Mas e a pena mínima É igual ao inferior a um ano? É A pena mínima é igual ao inferior a um ano Então pode suspender o processo Eu tenho suspensão do processo aqui Tenho suspensão do processo aqui Eu tenho suspensão do processo aqui Mesmo o crime sendo da Vara Criminal E eu tenho suspensão do processo aqui Mesmo o crime sendo do G-Crim Então o artigo 89 Estabelece que os crimes Que a pena mínima Sejam iguais ao inferior a um ano Teremos a suspensão Condicional do processo Tudo bem? Beleza Aí às vezes na tua prova Eu falo o seguinte Que no meio da época do crime O crime mudou De um a quatro Mudou para um a seis E agora? Mudou Aumentou? Aqui aumentou? Tem direito a suspensão do processo? Tem Por quê? Porque a pena mínima Continua sendo de um ano Beleza? A pena mínima continua sendo de um ano Então isso aqui pessoal Bem tranquilo É a suspensão condicional do processo A troca da PPL pela PRD Se você não conseguir nada disso O José te condenar mesmo Fudeu Então pelo menos Que ele suspenda a pena O sursi Da pena É a suspensão da pena O sursi Processual É a suspensão do processo Suspendeu a pena Suspendeu o processo A diferença dos dois é simples Quando suspende o processo Não tem condenação Então teu número Não vai para o rol de culpados Suspendeu a pena É porque você foi apenado Só que Pelo fato do crime Ter pena até dois anos Ou se for idoso Até quatro anos Com violência Ou grave ameaça Aí você pode ter a pena A suspensa Beleza? Então levar em consideração Que no memorial A gente pede Depois daquilo tudo Que era igual Na resposta à acusação A gente pede as teses Subsidiárias de mérito Quais sejam? Desclassificação De qualificado para simples Hora que for dosar a pena A pena juiz Sempre a gente vai pedir Para manter no mínimo legal Mínimo legal Mínimo legal Beleza? Sempre mínimo legal Desculpa Hora que você troca Que você pede Para o mínimo legal Hora que você consegue A desclassificação Rafael, eu não sei se o juiz vai dar E daí? Você não sabe se ele vai dar Absorvição pelo princípio De significância Mas ele falou Você furtou uma caneta Por abuso de confiança Mas não era abuso de confiança Então, de 2 a 8 Vai mudar para 1 a 4 Mesmo você sendo condenado Vai trocar de 2 a 8 Para 1 a 4 Mudou de 2 a 8 Para 1 a 4 A pena mínima Ficou em 1 ano A pena máxima em 4 Se a pena mínima é de 1 ano Você pode pedir a suspensão Condicional do processo Se a pena máxima é de 4 anos Você pode pedir a PPL Pela PRD Consequentemente Se ainda assim Não for possível Pelo menos o regime inicial Mais benéfico Atenuantes E circunstâncias judiciais Sempre no mínimo legal Beleza pessoal? Espero que não tenha ficado confuso Mas depois Juntos Para você Identificar Os possíveis problemas Beleza? Valeu!